Olá, tudo bem? Você gosta de abacate? O abacate é um fruto nativo da América Central, mas com diversas variedades produzidas no Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, em direção ao norte, por ser uma planta sensível ao frio. Possui uma coloração que varia do verde ao preto arrocheado. Por ser rico em gordura, é bastante calórico, então consuma no máximo três colheres de sopa por dia. Mas as gorduras que fazem parte da sua composição são gorduras saudáveis. O abacate não possui colesterol e é composto principalmente de gordura do tipo monoinsaturada, a mesma do azeite de oliva. Essa gordura ajuda a controlar a taxa sanguínea de LDL, o mau colesterol, e aumenta o HDL, o bom colesterol, que protege as artérias ao invés de destruí-las. O abacate também é uma excelente fonte de fibras. Fornece 6 gramas de fibra por 100 gramas de polpa. Lembre-se, um adulto precisa de 20 a 30 gramas de fibra por dia. Também é rico em vitaminas A, C e E, minerais como magnésio, ferro e zinco. Por isso, é um fruto que oferece vários benefícios. Reduz a taxa de colesterol e pressão sanguínea, possui ação antioxidante, age contra prisão de ventre e perturbações digestivas, possui ação anti-inflamatória, auxilia na desintoxicação do fígado, evita a fadiga mental, ajuda na formação de ossos e dentes e fornece energia, aumentando a disposição. Como comprar e armazenar o abacate? Prefira frutos de cor uniforme e íntegros, livres de pontos escuros e pesados em relação ao tamanho. Para verificar se está maduro, basta segurá-lo e apertar levemente com o polegar a região próxima ao pedúnculo, que deve ter uma textura macia, mas não mole. Caso queira acelerar o processo de amadurecimento, coloque o abacate num saco de papel e deixe em ambiente sem luz. Para armazenar, o mais adequado é um local fresco. Por oxidar com facilidade, deve ser consumido ou usado imediatamente depois de aberto. Para retardar o processo de oxidação, regue com substância ácida, como o suco de limão ou vinagre. Para congelar, retire a polpa, amasse com bastante suco de limão e, em seguida, coloque num recipiente, tampe e leve ao congelador por até quatro semanas. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail para nós. É só entrar no nosso site, novotempo.com.ntsul. É na barra Você Repórter. Tchau e até a semana que vem.